Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês correlação e regressão em estatística. Nós vamos tratar desse assunto de duas formas diferentes. Primeiro, vamos calcular usando as fórmulas apenas e posteriormente com o uso da calculadora Cássio FX991. Correlação, na verdade, é um valor numérico chamado de R e que nós vamos ver, e regressão é uma função que relaciona duas variáveis. Também vamos ver. Então, vamos inicialmente começar falando sobre correlação. Para abordar esse assunto de correlação, vamos ver a definição. O que é, na verdade? Aqui está escrito, é a medida do grau de relação entre duas variáveis. Para encontrar essa medida, nós vamos determinar o valor de uma variável chamada de R. R minúsculo. Este R, na verdade, é o coeficiente de correlação de Pearson. E aqui estão as características desse R. Quando R é maior que zero, por um valor positivo, nós teremos uma correlação direta. Ou seja, quando uma das variáveis X aumenta, a variável Y também aumenta. Já quando R for igual ou próximo a zero, vocês observam bem que o X aumenta e o Y nem toma conhecimento. Ou seja, fica constante. Ele não é influenciado pelo aumento do X. Então, nós temos uma correlação nula neste caso. Já quando R é menor que zero, conforme eu subirei ali, à medida que o X aumenta, ali está, o Y diminui. Essa, então, é uma correlação dita, correlação inversa, quando R é negativo. E quais são os valores que esse R pode assumir? Não é qualquer valor. Aqui está um gráfico onde eu coloquei valores e classificação. Para começar, quando R assume valores muito próximos de zero, estou sublinhando ali, a correlação é nula. Eu coloquei valores hipotéticos, 0,03 negativo e 0,03 positivo. Então, esses valores que eu coloquei variam de professor para professor. Eu peguei o que a maioria dos professores adota. Então, valores muito pequenos e próximos de zero, correlação nula. Mas, se os valores estiverem entre 0,03 e 0,35, aproximadamente, podemos chamar de correlação fraca. E, claro, direta, porque é positivo. Também, do outro lado, temos correlação fraca, só que inversa, porque o intervalo é negativo. Depois, nós temos correlação média ou moderada, que eu estou sublinhando ali, positiva. Se o valor estiver entre 0,35 e 0,65. Da mesma forma, se for negativo o intervalo, é correlação média ou mediana. Inversa, porque é negativo. Se for positivo é direta, se for negativo é inversa. E, assim por diante, forte, se estiver entre 0,65 e 0,95, mais forte, direta. E, forte, inversa, se estiver entre menos 0,95 e menos 0,65. Ok, as classificações, então, vocês vão fazer de acordo com o intervalo em que vocês se enquadrarem. Logo ali embaixo, estou circulando em vermelho, vocês têm a fórmula que nós iremos usar para determinar o valor deste R. É claro que nós vamos fazer isso de duas formas, pela fórmula e, posteriormente, também pelo programa da calculadora da Casso Fx991. Importante ressaltar que, se o valor for exatamente menos 1 ou mais 1, como eu estou circulando ali, então, neste caso, a correlação é dita perfeita. Ou seja, uma variável está 100% ligada à outra. A variação de uma influencia em 100% a variação da outra. Então, relação perfeita está, e também como iremos calcular este R. Em breve, faremos um exercício a respeito disso. Vamos agora ver o que é regressão. Lembrando que nós estamos lidando com correlação e regressão lineares, que são as mais cobradas. Existem outras, mas nós vamos a ter a regressão e correlação linear. Vamos para a regressão, então. Aqui está a regressão. É uma função que relaciona duas variáveis. Claro que tem relação entre mais de duas variáveis, mas nós vamos ficar com a relação entre duas variáveis apenas. Eu estou vendo ali a variável X, estou circulando, e a variável Y. Então, esta é uma regressão linear, como está escrito ali. E para achar o valor do A, a fórmula está ali embaixo, e também o B, a fórmula está ali embaixo. Nós iremos fazer um exercício onde nós vamos encontrar o valor do A e do B, e depois vamos achar também o valor do A e do B pela calculadora. Então, agora que a gente já sabe o que é correlação e regressão linear, vamos para um exercício. E aí está o nosso exercício, eu vou explicar do que se trata. X é quilograma de terra preta, ou seja, a quantidade de terra preta que eu tenho na minha plantação. E o Y é quilograma de alface que eu colhi. Então, ali está. Se eu usar um quilograma de terra preta, eu vou ter quilogramas de alface. Mas, se eu aumentar para dois quilogramas, eu vou colher 15 quilogramas de alface. Vocês estão observando bem que, aumentando a quantidade de terra preta, a produção também aumenta. 3 quilogramas, 21 quilogramas de alface. E, por fim, 5 quilogramas de terra preta, eu vou colher 27 quilogramas de alface. Eu estou vendo que, aumentando o X, aumenta-se o Y. Então, existe, parece que existe uma correlação. Vamos calcular para ver se isso realmente é verdade. Claro que eu primeiro vou fazer pela fórmula. Para isso, eu vou ter que encontrar as demais variáveis. E aqui está, então. Já coloquei uma coluna para o X ao quadrado, para o Y ao quadrado e para o X vezes o Y, que é o que eu tenho que encontrar. 1 ao quadrado é 1, dá para fazer de cabeça. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9, estou já fazendo direto. 4 ao quadrado é 16. E 5 ao quadrado é 25. E agora, Y é 10 ao quadrado, é 100. 15 ao quadrado é 225. Faço na calculadora, se vocês não tiverem como fazer de cabeça. 21 ao quadrado é 441. 23 ao quadrado é 529. E, finalmente, 27 ao quadrado é 729. Finalmente, X vezes Y, 10 vezes 1, é 10. 2 vezes 15, é 30. 3 vezes 21, é 63. 4 vezes 23, é 92. Finalmente, 5 vezes 27, é 135. Tudo que eu tenho que fazer agora é somar tudo. Primeiro, somando tudo, vai dar 15. O segundo, vai dar 96. Se eu somar a terceira coluna, eu vou ter 55. A quarta coluna vai ser 20 com 24. E, finalmente, 330 ao somar tudo. E agora, tudo que eu tenho que fazer é ir substituindo na nossa fórmula. R é igual a... O N é o número de pares que eu tenho. Na verdade, eu tenho 5 pares. Ali está 1 par, 2 pares, 3 par, 4 par e 5 pares. Então, o N é igual a 5. Colocando 5 na nossa fórmulazinha, vezes somatório de XY, estou vendo ali, é 330. Menos somatório de X, eu estou vendo ali, 15. E o somatório dos Y é 96. Portanto, 15 vezes 96. Já embaixo, então, eu vou ter o 5, que é o nosso N, vezes o somatório de X², estou circulando ali, o somatório de X² é 55. Menos somatório do X, que é 15, tudo isso elevado ao quadrado. Que multiplica N, que é 5 novamente. Somatório do Y² é 2024. Estou circulando ali, se alguém não se localizou. Menos somatório dos Y é 96, tudo isso elevado ao quadrado. Claro, tudo debaixo de uma raiz. E se eu der prosseguimento a esse cálculo, eu vou ter que em cima fica 210. Já embaixo, eu vou ficar com 50 vezes 904. E efetuando essa divisão, eu vou ter como resultado 0,9877569. Realmente, 0,9 é uma correlação muito forte e direta, porque é positivo. Bom, vamos agora realizar esse cálculo na calculadora. Primeiro, eu pressiono no modo calcular. Ok. Posteriormente, eu vou colocar em forma de fração, porque eu tenho uma fração. Então, eu pressiono o modo fração. E vou colocar o numerador, que é uma expressão. 5 vezes 330, menos 15, vezes 96. E agora, eu vou para o denominador, usando a setinha que aponta para baixo. Pronto. Eu tenho uma raiz, vou colocar a raiz quadrada. E agora, eu vou colocar um parênteses. Vou abrir, porque eu tenho uma multiplicação de duas expressões. Então, abre um parênteses. E coloca 5 vezes 55, menos 15 elevado ao quadrado. Agora, eu fecho o parênteses. E vou abrir outro parênteses. Não precisa colocar sinal de vezes, porque ela sabe que é uma multiplicação. 5 vezes 2024, menos 96 elevado ao quadrado. E fecha-se o parênteses. Ok. E vou dar ok também, né? Dando ok, eu tenho o valor que eu tinha encontrado anteriormente. Este é o valor usando a fórmula. Depois, nós vamos encontrar este valor usando o programa da calculadora. Bom, aqui estamos novamente. A fórmula que eu vou usar está ali. Estou circulando em vermelho. Y é a variável ligada ao X. E para isso, eu já tenho tudo calculado. É só substituir. Inicialmente, eu vou encontrar o valor do B, uma vez que o B ali é necessário para encontrar o A. Então, seria mais interessante calcular primeiro o valor do B. E para isso, eu vou substituir o que eu tenho. N, a gente já sabe que é 5. O somatório de XY é 330 menos o somatório do X é 15, vezes o somatório dos Y é 96. Já no denominador é 5 novamente. Somatório de X ao quadrado é 55 menos o somatório do X e depois elevar ao quadrado. Então, 15, que é a soma do X. Essa soma está ao quadrado. Ao executar tudo isso, eu vou encontrar, em cima é 210, já no denominador é 50. Logo, o B vai ser igual a 4,2. Agora que eu tenho o B, eu vou usar lá para achar o A. O A vai ser somatório dos Y, que é 96, menos o que eu acabei de achar, que é 4,2. O somatório do X é 15, sobre o 5. Se eu executar esse cálculo, eu vou encontrar 6,6. Logo, a nossa formulazinha vai ser 6,6 mais 4,2X. Eu poderia realizar esses cálculos usando a calculadora também. Bom, para calcular, usando a calculadora da Cassio 991, eu entro no modo calcular, dando OK. Vou calcular o B inicialmente, que está em forma de fração. E aí, eu coloco 5 vezes 330, menos 15, vezes 96. E agora, eu desço, né, vou para a parte de baixo, denominador, e coloco 5 vezes 55, menos 15 elevado ao quadrado. Dó OK para achar o valor, e 21 sobre 5. Vamos colocar em forma de fração, aperta em format, coloca em forma decimal, e dá OK. Aí está, o mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente, 4,2. Esse é o valor do B. Vamos para o A agora. Vou apertar em AC para limpar tudo. Primeiro, eu coloco em forma de fração. 96 menos 4,2 vezes 15. E agora, vamos para a parte de baixo, denominador, dividido por 5. Dó OK, e o valor foi 33 sobre 5. Mas, vamos colocar em forma de decimal. Aperta em formato. Formato decimal. E dá OK. Aí está, 6,6, o mesmo valor que nós tínhamos encontrado anteriormente. Agora, vamos usar o programa da calculadora para achar esses valores diretamente. E aqui está a nossa calculadora. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar no modo estatístico. Então, pressione em avançar. Dá OK para entrar no modo estatístico. Nós temos duas variáveis, X e Y. Então, vamos selecionar duas variáveis. Dá OK para dizer que é isso mesmo. Coloca os valores. O X, para começar, começa em 1 e dá OK. Depois é 2 e dá OK. Depois é 3 e dá OK. Depois é 4 e dá OK. E finalmente é 5 e dá OK. Achamos os valores do X. Agora, vamos para outra coluna. Começando lá em cima, os valores do Y. O primeiro valor que nós temos é 10. Dá OK. O segundo valor é 15. Dá OK. O terceiro valor é 21. Dá OK. Depois é 23. Dá OK. E por último, 27. Também dá OK. Já inseri todos os valores, todos os pares. Agora, dá OK para obter os resultados. OK. O que nós queremos? Equação de regressão. Então, vamos colocar em regressão e dá OK. Temos várias opções. A nossa é a primeira. É linear. Tem a quadrática, tem a logaritma, exponencial. Mas nós combinamos que nós íamos achar regressão e correlação linear. Então, dá OK no primeiro. E aí estão os valores, então. O A é 6,6, conforme nós tínhamos encontrado. O B é 4,2. E o R, 0,9877. Positivo. É claro. Então, correlação direta. E agora, vocês podem verificar se o cálculo que vocês fizeram está correto. Usando este resultado. E caso você ainda não tenha adquirido sua calculadora Cássio 991. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso à afiliada Amazon. E com isso eu me despeço. Espero que tenham gostado. E também estou contando com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.